Novidade no programa de alimentação do trabalhador. Agora você vai poder escolher em qual cartão você vai receber seu benefício. Entenda o que mudou, agora no Cashless. Então, tem mudança no Vale Alimentação, no Vale Refeição. No dia 31 de agosto, o governo publicou um decreto pra regulamentar a portabilidade do benefício de alimentação e refeição pro trabalhador. Isso significa que, na verdade, as pessoas vão poder fazer transferência dos valores creditados de um cartão ou alimentação pro outro, que seja de uma bandeira diferente. Parecido com o que hoje já tem pra portabilidade e salário, né? Que é uma que as pessoas já estão acostumadas a receber na conta salário do trabalho, mas poder fazer a portabilidade pra mandar pra outra conta de sua preferência. O decreto saiu, na verdade, teve bastante reação ao decreto porque tinha uma MP atrasando, né? Colocando essa portabilidade pra só valer a partir de 2024. Essa MP ia caducar. Aí fizeram o decreto no dia 31 de agosto que colocou em vigência a partir de agora. Então, o atraso deixou de existir, né? Vai passar a valer agora ainda em 2023. O que vale explicar de cara, né? Pro pessoal que tá ouvindo, que provavelmente ou possivelmente recebe Vale Alimentação, recebe Vale Refeição, quem entendeu o que tá acontecendo, é que a transferência dos recursos Passa a ser de responsabilidade das instituições, né? Que tem as contas. E ela pode ser solicitada de forma gratuita pelo trabalhador. Então, você recebe ali, você pode fazer essa opção gratuitamente de pedir a portabilidade do seu benefício. E as instituições responsáveis têm que fazer. Ela já tava prevista, né? Essa portabilidade no PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, que foi discutida em 2021, né? Essa discussão começou em 2021. Mas agora ela vai começar a valer. E com alguns pontos que a gente vai falar ao longo do episódio, que já eram pontos de preocupação. Mas, apesar de ter permitido a portabilidade, o decreto reforça que não pode ter, proíbe, né? O decreto proíbe programas de recompensa que envolvam cashback, né? Pra que a pessoa possa receber o benefício e ter algum retorno em dinheiro. Senão, o decreto proíbe. Então, foi um dos pontos de discussão. E a medida também determina que as empresas e as instituições participantes disponibilizem programas pra monitorar a saúde, aprimorar a segurança alimentar. Então, assim, o decreto fala de outros assuntos. Ele não fala só da portabilidade. Tem outras questões pra discutir. Mas o que chamou a atenção, gerou reações e movimentações em um debate que já vinha acontecendo desde 2021. É isso que agora o trabalhador pode pedir a portabilidade do seu benefício vale alimentação, vale refeição, de forma gratuita. E aí, disso tem todo um desdobramento que a gente vai falar ao longo do episódio. É, pra entender esse conflito, a gente tem que entender quem tá por um lado, quem tá pelo outro. Entender que, na prática, hoje, como é que funciona essa escolha do benefício, né? Hoje, quem define a empresa que vai prestar é o departamento de RH. Ela é que define o departamento de RH do empregador. Ela é que define qual é a empresa de benefício que vai ser ofertada pro seu empregado, pro seu trabalhador. E essa discussão de portabilidade justamente traz uma mudança nessa dinâmica de quem escolhe, né? Porque ela empodera o trabalhador. É ele que passa a escolher a empresa de benefício. E aí, o debate se divide, naturalmente, entre dois grandes blocos, né? Portabilidade, efetivamente, divide o setor. Você tem um bloco que é representado pelos grandes players de mercado de cartão de benefícios. São quatro grandes redes, né? Que tem 80%, 90% do mercado brasileiro. É bem relevante isso. E elas movimentam em torno de 150 bi. Então, é bem relevante. E, pelo outro lado, o mais favorável à portabilidade, você tem os bancos digitais, as empresas de pagamento e até as companhias de entrega de delivery, né? Online. Que, por sua vez, também estão começando, pelo menos parte delas, a ter cartão de benefícios também. Então, assim, a ideia prática, é você criar um ecossistema que você vai começar a empurrar um pouco mais de concorrência para o setor. E isso não fica parado na portabilidade, isso também vai para o lado de interoperabilidade. As maquininhas passam a ser interoperáveis, isso significa, na prática, que todas as maquininhas passam a aceitar os vouchers de todas as bandeiras de todas as empresas, porque você vai ter um sistema que vai ser compartilhado e você vai conseguir processar, né? Capturar as operações de todas as empresas a partir de uma maquininha só. Tem bem menos confusão a respeito da interoperabilidade. Inclusive, tem um estudo que a LCA fez já prevendo qual vai ser, assim, o grande benefício a partir dessa interoperabilidade. Você vai ter aí uma previsão de uma economia de praticamente 5 bilhões, né? 5 bilhões e 200 milhões, né? Para bares e restaurantes, que decorreria justamente dessa redução das taxas hoje, que, enfim, as taxas de captura, de processamento dessas operações de benefícios que são pagas hoje por bares e restaurantes. Tem uma média hoje que fica entre 7% a 13%, né? A taxa cobrada pelas operadoras hoje em dia. E com o movimento de interoperabilidade e uma pressão de mais competição, você teria em tese uma redução para o que hoje é o patamar de cartão de crédito que é algo em torno de 2%. A lógica é que os dois grandes movimentos, interoperabilidade e portabilidade, eles, em alguma medida, são interdependentes porque um fomenta o outro, né? Dado que a portabilidade tem um efeito prático, né? De você forçar mais competição e tornar a interoperabilidade também uma realidade com mais concorrência. Debate para os dois lados e um cenário de mais concorrência muito provavelmente no futuro próximo. É, e em meio a esse cenário de debate, né? Tem que entender o que de fato apareceu no decreto. E realmente, o PAT, né? O Programa de Benefício Associado, ele já existe há mais de quatro décadas. É porque realmente ele foi considerado que ele estava defasado, que ele precisava ser modernizado. E aí, essa discussão começou em 2021, quando ele começou a passar para aprimorar, para modernizar, entrar bastante essa lógica de competição, até porque a gente viu o resultado positivo que isso teve, né? No mercado de cartões, quando abriu lá atrás, em 2013, que as pessoas chegavam nas lojas e perguntavam, ah, Visa o Master. E aí tinha que nem sempre aceitava, né? Passou a não ter mais essa dinâmica. Hoje em dia, no mercado de benefícios, ainda tem um pouco isso de não necessariamente você chegar no lugar e aceitar o cartão que o seu RH te deu. Então, a lógica de interoperabilidade seria um pouco replicar, né? Esse efeito positivo que teve no de cartão, é de onde vem. E essas discussões começaram em 2021, trouxeram alguns estudos, né? De que outros, aí já mais para portabilidade, de que as outras portabilidades têm uma recepção positiva do público. Então, o estudo que foi feito pela Datafolha, em novembro do ano passado, que 95% daqueles que fizeram portabilidade de salário e 79% dos que fizeram portabilidade de crédito estavam satisfeitos com o procedimento. Então, começou em 2021 essa discussão de como modernizar o PAT, de como tentar replicar essas experiências de sucesso que aconteceram no mercado de cartões, dos arranjos abertos, de trazer isso também para os arranjos que eram fechados. Mas o que, meio, né? Desde 2021, o que que de fato passou para o decreto? O que que mudou para o trabalhador a partir disso? A primeira parte que mais chama atenção é, de fato, a transferência do crédito integral na portabilidade. Então, esse movimento aí de que o trabalhador tem o direito de demandar sem custo nenhum a possibilidade de que todo o saldo a possibilidade de que todo o saldo seja movimentado, né? Transferido para um novo cartão sem prejuízo para ele. A segunda ponto de destaque, assim, é que essa opção precisa ser do trabalhador, né? Existe a previsão no decreto de que a mudança pode passar, pode ser alvo de acordo coletivo, né? Então, passar pelo crivo dos sindicatos, mas existe no decreto estabelecido essa questão da importância da opção do trabalhador. Então, que o funcionário é o detentor da opção de mudança, ele não pode ser cobrado por essa escolha. O contato é realizado diretamente com a empresa do cartão, vai ser no mesmo formato do que é a portabilidade salarial hoje. Um outro ponto importante no decreto foi a questão do cashback. Existia uma discussão muito grande, uma preocupação de que, se tivesse a possibilidade de cashback, você ia distorcer o objetivo de ser um benefício voltado para, especificamente, alimentação. Então, o cashback não pode ser feito. Então, está lá no decreto que nenhuma empresa pode ofertar ao consumidor um programa de recompensa em que ele receba de volta em dinheiro o que ele gastar com alimentação. E a outra parte que ficou, né, estabelecida no decreto é justamente a interoperabilidade entre arranjos abertos e fechados. De novo, né, foi muito reforçado nessa parte o quanto isso pode representar de benefício. Então, a Associação Brasileira de Empresas de Benefícios ao Trabalhador, ABBT, eles fizeram, né, um levantamento de que tem hoje cerca de 600 mil estabelecimentos credenciados, né, nas redes de fornecedores de ticket. E a maioria opera em arranjos fechados. Com o arranjo aberto, eles estimam que esse número possa saltar pra de 3 a 4 milhões de restaurantes que passariam a aceitar, né, vale a impressão. Então, pro trabalhador tem, né, essa expectativa de que interoperabilidade... Não. Interoperabilidade. Traga essa facilidade de acesso, não ter mais esse drama de não aceitar especificamente o cartão que ela tem. E um outro ponto que chamou bastante atenção no decreto foi a determinação da regulamentação pelo Banco Central. No normativo, o documento dá ao Ministério do Trabalho o poder de definir como que a portabilidade vai ser implementada, mas transfere pro CMN a responsabilidade de regulamentar as empresas de benefício, né, como já é feito com as empresas que participam do sistema de pagamento brasileiro, né, do SPB. Esses foram os principais pontos-chave, né, acho que o que mais tem ainda abertura de discussão é a questão da portabilidade mesmo, né, por mais que já esteja no decreto, ainda é a que levanta mais debate no mercado. A questão do cashback também tem um debate, mas já ali já está estabelecido, né, de que não vai poder ter essa questão de não descaracterizar o benefício. Mas, via de regra, o que está desenhado, o que tem de importante, são esses pontos e uma expectativa muito grande de replicar o sucesso do que aconteceu com a abertura de mercado de cartões, principalmente nessa frente de interoperabilidade, de aumentar a competição, de permitir uma redução das taxas, né, que é o que você falou, varia hoje entre 7% a 13%, existe a expectativa de que possa chegar perto de 2%. Então, é ver mais ou menos como isso vai ser uma vez que começa a valer, né, uma vez que é implementado, até porque a MP anterior adiava para 2024, agora vai começar a valer, então tem uma expectativa sobre como que vai ser essa parte da implementação, mais uma expectativa positiva de que para o trabalhador isso signifique um acesso facilitado, né, o maior número de lugares onde ela possa usar o benefício e uma menor dificuldade de encontrar ali um que aceite o que ele tem, né, que na verdade isso deixa de ser um problema que nem deixou de ser para os cartões. Mas, a ver, o decreto é super recente, né, do dia 31 de agosto ainda tem bastante desdobramento para acontecer. E a expectativa é grande, né, esse ano a gente faz 10 anos da lei de meios de pagamento, então a gente viu tudo o que aconteceu nesses 10 anos em função de princípios que são relativamente semelhantes ao que a gente está discutindo aqui no âmbito do PAT, né, Programa de Alimentação Trabalhadora. Então, quando você fala em interoperabilidade, né, o que que interoperabilidade trouxe para o mercado de pagamento? Você conseguiu reduzir as taxas, você conseguiu aumentar a quantidade de players hoje no mercado, né, que fazem as maquininhas, você tinha um cenário basicamente que era de dois monopólios, né, você tinha um monopólio da Visa, um monopólio da Master, né, e com as suas respectivas bandeiras, né, e suas respectivas credenciadoras, suas respectivas maquininhas. Hoje em dia você tem vários tipos de maquininha, você tem um mercado super hiper desenvolvido, o uso de cartão aumentou muito no mercado brasileiro, inclusive ele continua crescendo, né, a pessoa está saindo do cash e está migrando rapidamente para esse modelo de cartões e também para pagamentos digitais, então você tem uma transformação, hoje em dia o Brasil está nessa direção de ir para o modelo cashless porque o modelo de pagamento ficou mais eficiente. Então a ideia é você reduzir o custo de utilização desses benefícios, poder aumentar o volume desse mercado e fazer com que, enfim, o intermediário nessa situação, os bares e restaurantes, não paguem taxas tão altas. Olhar para o mercado de pagamento de uma forma geral é um bom benchmarking, né, é um bom exemplo para a gente poder extrair daí o que vai de fato trazer atitude de benefício. E a sensação que eu tenho é justamente que a gente tem um exemplo de sucesso, né, e por ter esse exemplo de sucesso, a gente quer replicar esse exemplo de sucesso dentro de um cenário que hoje estava meio que protegido de defesa da concorrência, que era o cenário de benefícios. Você tem aí um mercado concentrado. Concentração em si nunca é o problema, né, mas o problema é justamente você ter barreiras altas de entrada que tirem essa pressão competitiva. E esse movimento de interoperabilidade traz pressão competitiva para você poder ter incentivo para reduzir essas taxas. É isso que se espera no curto prazo. Vamos ver de novo se essa regulamentação vai nessa direção, mas pelo menos as premissas vão. É, e agora é ver como que isso vai ser implementado, em que medida esses resultados vão ser replicados ou não. Ainda tem, né, essa questão de como vai ser especificamente a portabilidade, que é um assunto ali um pouco mais delicado, mas de qualquer forma o decreto foi colocado, a gente tem que ver quais vão ser os desdobramentos e a gente vai fazer isso. então vocês já sabem, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vai. Clica, valeu!